Fala, meus queridos. Isso é muito sério. O deputado André Fernandes, ele falou umas coisas muito sérias que ele colocou no vídeo de ontem. Não sei se você já assistiu, se não assistiu, assista agora. E se você já assistiu, assista de novo. Vamos fazer uma análise sobre tudo isso. Isso aqui é muito sério. Eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível porque isso aqui é preciso. É preciso alcançar o maior número de pessoas possível. O mundo precisa ver o que está acontecendo. Olha só o que o André Fernandes falou aqui. Provavelmente eu serei altamente criticado por causa desse vídeo que estou fazendo. E tenho ciência de que pelo simples fato de estar falando aqui o que vou falar, também corro risco de morte. Mas eu não vou me acovardar, eu não vou me calar, e eu cobrarei justiça. Custe o que custar. Em menos de 48 horas, dois políticos de oposição, do Estado do Ceará, políticos do meu partido, Partido Liberal, PL, políticos que faziam oposição aos prefeitos, ambos prefeitos do PT, em menos de 48 horas, os dois foram executados, brutalmente assassinados. na terça-feira, o vereador Erasmo Moraes, do Crato, interior do Estado do Ceará, foi executado com 47 tiros, a maioria deles tiros de fuzil, na calçada de casa ao lado do filho. Ninguém foi preso até agora. O motivo ninguém sabe. O que se sabe é que ele era o único vereador que fazia oposição ao prefeito, que é do PT. Eu não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma acusação. Só que o próprio Erasmo Moraes, que era apoiador de Jair Bolsonaro, que era o nosso aliado, se pronunciou na tribuna da Câmara de Vereadores e falou que se algo acontecesse com ele, seria por questões políticas. Fiquem de olho, porque eu vou mexer com gente grande, eu vou mexer com um enxame de abelha, eu vou mexer com um formigueiro. E se alguma coisa acontecer, a minha vida, não procure outra linha de investigação. Foi questões políticas. Foi questões políticas. Quero deixar bem claro aqui. Também, não só para essa casa e para quem está nos assistindo nesse momento, mas para também as autoridades policiais, para o Ministério Público e para o Poder Judiciário. Ontem, quarta-feira, de 8 de maio, foi o sepultamento do vereador Erasmo Moraes. E hoje eu estava me preparando para fazer um pronunciamento sobre isso, quando fui surpreendido com a notícia de que um outro aliado nosso, Sargento Geilson, suplente de deputado estadual pelo PL, aqui no Ceará, e pré-candidato a vereador no município de Icó, também foi executado. Brutalmente assassinado. E a coincidência é que ele fazia oposição à prefeita do PT e também deixou um aviso de que estava recebendo ameaças de morte. Olá, irmãos e coences, por causa do Sargento Geilson. Hoje estou gravando esse vídeo para trazer informações à população coence do que está acontecendo aqui na nossa cidade, onde venho sofrendo várias ameaças de morte por parte de pessoas ligadas à gestão da prefeita Laís Nunes. Eu, amigos meus e até familiares agora sendo ameaçados de morte pelo simples fato que eu estou fazendo denúncias de possíveis crimes de corrupção da prefeita Laís Nunes. Eu repito que eu não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma acusação, mas ambos avisaram, ambas as vítimas avisaram, ambas as vítimas eram políticos de oposição. Ambas as vítimas faziam oposição a prefeitos do PT. Eu preciso, o povo cearense precisa que essa investigação, em ambos casos, aconteça de forma rápida e séria. Sem politicagem. Qual foi o motivo desses assassinatos? Quem mandou matar o vereador Erasmo Moraes? Quem mandou matar o sargento Geilson? Nosso suplente deputado estadual. O que me revolta é que nenhum dos dois casos está repercutindo a nível nacional. Mas como bem sabemos, se fosse algum vereador político do outro lado, com certeza isso já estaria nas manchetes de todos os jornais. Manifestações nas ruas, artistas falando. Mas não. Se trata de dois simples políticos. O vereador e um suplente. Dois simples políticos de direita, conservadores, apoiadores de Jair Bolsonaro e do PL. Talvez se fosse do PT ou do PSOL teria repercussão, mas são do PL. E para ser bem sincero, isso está me revoltando. Eu exijo, inclusive, do meu partido, o Partido Liberal, os deputados, os senadores, toda a comissão do PL. todos têm que pedir providências, cobrar justiça em respeito às vítimas, aos familiares. Atenção, Partido Liberal, se fosse alguém do outro lado, imagina o estardalhaço. Todos os nossos senadores, deputados, vereadores, prefeitos, precisam falar disso. Eu não entendo só porque alguém do interior do estado do Ceará não tem repercussão? Teria repercussão se fosse em São Paulo, se fosse no Rio de Janeiro? Essas vidas não importam? Eu acredito em coincidências, mas nesse caso, a coincidência está muito grande. E eu repito, não estou aqui para fazer absolutamente nenhuma acusação. Mas ambos avisaram. E ambos não estão mais entre nós. Eu finalizo aqui deixando a minha solidariedade aos familiares e aos amigos do vereador Erasmo Moraes e do sargento Geilson, que eram nossos apoiadores. pessoas de direita do nosso partido e apoiadores de Jair Bolsonaro. Eu deixo a minha solidariedade e o meu mandato à disposição. O que depender de mim? Justiça será feita e eu não esquecerei dos dois. Não esquecerei. É uma situação complicada, complicadíssima, porque primeiramente, imagina se fosse esse caso aqui. Eu imagino. Quem mandou matar Marielle por quê? Veja os novos detalhes. Vocês sabem muito bem como eu sei que quando aconteceu isso, e digo claramente, tem que ser investigado, sim, tem que encontrar quem fez, sim, tem que encontrar essas pessoas. independente de quem é assassinado, independente disso, tem que encontrar. Os bandidos, eles têm que ser criminalizados, eles têm que ser presos. Justiça tem que acontecer. Mas o ponto aqui é esse. Como o deputado bem falou, se nós estivéssemos falando aqui de alguém do PSOL, de alguém do PT, estaria sendo notificado em todas as grandes mídias, em todos os lados, sem parar durante todos esses anos. Mas como foram duas pessoas do PL, você não escuta na televisão, no rádio, você simplesmente viu alguma notícia. E para que você veja que não é fake news, olha, saiu notícia, por exemplo, no G1. No G1 saiu essa notícia aqui. Vou mostrar para você. Esse aqui é o G1. Vereador é assassinado a tiros, de fuzil na calçada da casa do interior do Ceará. Crime ocorreu no bairro Mirandão, próximo à residência da vítima. Dois homens foram vistos em uma picape efetuando os tiros. Ninguém foi preso. Então está aí, o ex-policial e vereador em exercício Erasmo Moraes, do PL, foi assassinado a tiros do fuzil na manhã desta terça-feira no Crato, na região Cariri. Ninguém foi preso. Segundo a polícia militar, o crime ocorreu por volta das 11 horas no bairro Mirandão, próximo da residência do vereador. Testemunhas afirmam para a polícia que dois homens em uma picape de cor branca efetuaram os disparos. Erasmo teria levado mais de 10 tiros. A equipe de peritos que foi ao local contou 47 cápsulas. Então o vereador, o deputado, ele cometeu um erro aqui, ele falou que teria levado 47 tiros. Eles atiraram 47 vezes e acertaram 10 tiros. 36 de fuzil e 11 de pistola espalhadas pelo chão. Uma moradora conversou com a reportagem da TV Verdes Maraz e disse que ouviu vários disparos. Quando eu saí, ele já estava morto e os suspeitos não estavam mais. Cara, isso aqui é seríssimo, seríssimo, né? É uma coisa assim que não dá nem para a gente falar muito sobre isso, né? Não dá nem para a gente conseguir mostrar o quão absurdo é isso. E aqui você tem o outro. Sargento da Polícia Militar e pré-candidato a vereador é assassinado no interior do Ceará. Um sargento da Polícia Militar foi assassinado por dois homens em Icó, no interior do Ceará. Na tarde dessa quinta-feira, dia 9, a vítima foi identificada como Gelson Pereira Lima e estava em um frigorífico da cidade quando os suspeitos entraram no estabelecimento e efetuaram o disparo. Gerson tinha 50 anos de idade e era segundo sargento do PMCE, mas estava afastado de suas funções por questões de saúde. Segundo informações, o tenente-coronel Fábio Erick Batista Braga da Campanha Independente do Icó, o militar, afirma que o local foi isolado e a perícia é guardada. Ninguém foi preso até a publicação, mas autoridades já trabalham para identificar os suspeitos na região. PM chegou a ser afastado também em agosto de 2023 após decisão da Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de Segurança Pública do Sistema Penitenciário que abriu procedimento disciplinado. Ele ocupou o cargo de secretário de Segurança Pública e Cidadania em Có em 2021 e candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal nas eleições em 2022, além de pré-candidato a vereador em 2024. A afirmação foi confirmada pelo deputado Alcides Fernandes que homenageou o Gilson durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará nesta quinta-feira. Então é uma coisa assim muito, muito, muito triste. Nós não vemos aí a grande mídia fazer aquilo que fez quando a Marielle foi assassinada. Então eu não digo que eles erraram dentro, estou dizendo que eles erraram agora. Um político sendo assassinado assim, você tem o seu opositor no poder, ou seja, levanta muitos questionamentos, levanta muitas questões, muitos problemas. Então há de haver uma investigação, há de haver um processo para saber o que realmente está acontecendo nesse Brasil. Nós não podemos começar a criar uma cultura no Brasil aonde se fazem isso com políticos. Lembrando a você que o Bolsonaro mesmo, ele quase foi assassinado. O Bolsonaro, um milagre, o salvou. Então a gente começa a ver mais e mais dessas coisas acontecendo e como o André Fernandes mesmo falou, se fosse, como eu falei para vocês, mostrei, do PL e o PT, a mídia estaria falando muito mais, teria muito mais repercussão, já teriam criado camisas, panfletos, quem mandou matar o vereador, quem mandou matar. Já estaria tudo dizendo aí, as pessoas mostrando isso, a grande mídia falando. Mas agora, como foram duas pessoas e o mais engraçado, não vou dizer engraçado porque seria uma palavra, uma escolha errada da palavra, mas o mais interessante é que os dois fizeram uma entrevista, fizeram um vídeo dizendo que sim, eles estavam sendo ameaçados, dizendo que sim, se algo acontecer com eles, para a gente focar no lado político das coisas, ou seja, eles já sabem que estava acontecendo alguma coisa, faz um vídeo mostrando isso e aí acontece. Então, a polícia no Ceará tem que fazer um trabalho muito bem feito porque precisa se prender desses vagabundos. Precisa se prender. Então, uma coisa assim, complicada e vá no comentário, diz para mim o que você acha disso tudo aí, que é muito triste e daqui a pouquinho a gente faz mais um vídeo porque tem mais um vídeo que eu vou fazer daqui a pouquinho que é exatamente sobre também mais uma coisa muito séria, que é o Dalanhol, ele abrindo uma queixa contra abuso de autoridade por ali os integrantes do governo Lula. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos vocês, tenha um dia maravilhoso, beijo vocês na próxima.